Beleza? Pessoal, você que quer começar a trabalhar com o Instagram ou quer levar seu negócio para o Instagram ou já tem Instagram e quer crescer, dá uma olhadinha que eu vou mostrar para você como você acessar as dicas que eu tenho no meu canal para você crescer o seu Instagram. Dá uma olhadinha aí que eu vou fazer o passo a passo. Veja aí. Ó, pessoal, não tem segredo. Você vai acessar o YouTube aí do seu celular. Presta atenção, hein? Ó, acessa o YouTube. Deixa ele entrar no YouTube, né? Vou até mudar aqui para ver se melhora aí. Ó, acessa o YouTube do seu celular. Você vai vir aqui, ó. Você vai pesquisar. Você viu onde eu cliquei? Na aba pesquisar. Aqui você vai escrever, ó. Deixa eu mudar aqui de novo que isso aqui está ruim. Ó, você vai escrever aqui, ó. S... Cadê? 7... Presta atenção, hein? Next. Ó. Você vai escrever assim, ó. S7 Next. Escreveu S7 Next? Põe em pesquisar. Põe em pesquisar. Com certeza você vai achar o meu canal, que é esse aqui, ó. Está vendo? Olha a minha cara aqui, ó. Pois é. Aí você clica nele. Clicou nele, ó. Vai entrar no meu canal. Entrou no meu canal, você vai em playlists, ó. Playlists. Foi em playlists, ó. Existem várias playlists. Você vai procurar aqui a playlist Instagram. Vamos lá, que eu vou achar junto com vocês, ó. Facebook também. Tem dica de Facebook. Para você abrir uma página e crescer. Ó. Instagram. Achou Instagram? Você entra. Ó. Entrou. Aqui é só você escolher a dica que você quer. Está vendo? Tem várias dicas aqui de Instagram, ó. Como conectar uma conta comercial. Como ter até 10 contas de Instagram no mesmo aparelho. Como fazer download de story. Como colocar música no story do Instagram, você que não consegue. Ó. Tem muita coisa aqui, ó. Como ganhar novos seguidores da sua região. Isso, galera. São as estratégias que eu uso para os meus negócios e também para os negócios dos meus clientes. Se você não sabe, eu tenho alguns clientes aqui. Que a gente faz o trabalho de Instagram para eles e também de Facebook, ó. Mantenha o seu history sempre aparecendo para a galera. Como enviar publicação. Como fazer uma arte de anúncio. Como excluir uma... Cara, tem muita coisa aqui, ó. 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 Tem muita coisa, ó. Como fazer desafios. Como criar anúncio. Publique sua primeira... Enfim, ó. Tá aí, ó. Então, só não cresce no Instagram se você não quiser. Ok? Então, tá aí as dicas. Entra no canal. Aproveita. E se você tiver mais alguma dúvida, pergunta aí nos comentários que a gente vai fazer um vídeo ou seja lá o que for. E outra coisa, galera. Eu vou começar a postar mais vídeos no canal dando dicas de Instagram. Então, fica de olho. Acompanha. Tamo junto. Valeu! Tchau.